Novo e vacinado, meu nome é Himlav. Hoje vamos aprender sobre a revolta da vacina. Como foi? Você sabe? Vamos descobrir. Se inscreva, comente e compartilhe para apoiar o canal. Sim? Bora! Quando o presidente Rodrigues Alves assumiu, em 1992, as ruas da cidade do Rio de Janeiro acumulavam toneladas de lixo multiplicavam ratos e mosquitos transmissores de doenças como a peste bubônica e febre amarela que matavam milhares anualmente, impedindo a chegada de investimentos, maquinários e mão de obra estrangeira. Em 1895, ao atracar no Rio de Janeiro, o contra-torpedeiro italiano Lombardia perdeu 234 de seus 337 tripulantes por febre amarela. Decidido a reurbanizar e sanear a cidade, nomeou Pereira Passos para prefeito e o médico Oswaldo Cruz para diretor da saúde pública. Com isso, iniciou a construção de grandes obras públicas, infelizmente sacrificando as camadas pobres da cidade, pois foram desalojadas, incrementando a formação das favelas. Os aluguéis subiram de preço, aumentando a indignação popular, o combate ao mosquito e o rato era necessário. Para isso, o objetivo da campanha era acabar com os focos da doença e o lixo acumulado. Primeiro, o governo anunciou que pagaria por quaisquer ratos entregues. O resultado foi o surgimento de criadores dos voedores, a fim de conseguirem renda extra. Devido a isso, o governo cancelou a recompensa pela apreensão dos ratos. A campanha de saneamento era realizada com autoritarismo, onde as casas eram invadidas e vasculhadas. Não foi feito esclarecimento sobre a importância da vacina ou higiene. Em um tempo onde se vestia cobrindo o corpo, mostrar os braços para tomar vacina foi visto como imoral. O médico Oswaldo Cruz ordenou vacinação obrigatória contra a varíola todo brasileiro com mais de seis meses de idade. Políticos, militares de oposição e a população se opuseram à vacina. Os ditadores incitavam a população contra os agentes de saúde pública que, protegidos pela polícia, invadiam casas e vacinavam a força. O descontentamento se generalizou. Entre 10 e 16 de novembro de 1904, os populares saíram às ruas para enfrentar os agentes de saúde e a polícia. O centro do Rio de Janeiro foi transformado em praça de guerra, com bondos tombados, trilhos arrancados, calçamentos destruídos. A revolta teve o apoio de militares que tentaram, sem sucesso, derrubar o presidente Rodrigues Alves. Os rebeldes foram dominados pelo governo, que prendeu e enviou alguns para o Acre. A lei da vacinação obrigatória foi modificada, tornando opcional o uso. Não perca a relação entre o cancelamento do Natal e a execução de um rei.